Olá! Seja bem-vindo aqui no canal. Sou Keila Leão, sou professora do amor e eu vim aqui rapidinho ter um papo reto com você. Sabe aquela conversa preto no branco, sem enrolada? Pois é. Então eu vim aqui pra lhe dizer, assuma e seja feliz. Todas as pessoas que assumem as rédeas da sua vida conseguem transformar suas vidas em histórias maravilhosas. Impactam o mundo ou impactam o seu mundo. Então veja bem, no papo reto de hoje, na conversa direta entre nós, eu quero dizer pra você que enquanto você insistir em não assumir a responsabilidade pelos seus problemas ou pelo que está te incomodando agora, não vai ser possível você ter o poder de resolver. Exatamente. Eu falo algumas frases aqui e repito elas bastante porque eu acredito no poder da repetição na aprendizagem. Então, tanto é que eu tenho frases, que são frases poderosas, que elas surgem na minha mente em momentos de dificuldade, em momentos que eu não sei o que fazer, em momentos que eu estou buscando uma luz para resolver algo. E eu gostaria muito que você aprendesse essa frase hoje. Tem poder quem age. Enquanto você deixar um problema pra depois, você vai sentir angústia, frustração, você vai sentir que você não segue adiante, você vai ter bruxismo, você vai ter insônia e você vai ter ansiedade. Porque você está deixando pra depois uma coisa que está te incomodando agora. Então veja, não adianta de nada você tentar ser sincero com o mundo todo, se você não for sincero com você. A primeira pessoa que você precisa ser sincero 100% é você em todo o tempo. Então se tem alguém que você precisa ser verdadeiro e sincero, é com você o tempo todo. Não deixe pra amanhã a sinceridade que você pode se dar hoje. Então você está com problema? Que problema é esse? Coloque ele no papel e fique com ele nesse papel até você resolver. Nada de ficar divagando a sua mente pra muitas coisas, pra fugir daquilo que te incomoda. Se te incomoda, meu amigo, você precisa assumir que o problema é seu e que só você tem o poder de resolver esse problema. Enquanto você posterga ele, você não evolui, você não cresce, você não melhora. Então veja, pra você poder resolver o problema, você precisa assumir o problema. Então assuma esse problema como um desafio que você precisa desenvolver a habilidade para superar. Supere esse desafio, melhore. E assim, toda vez que um novo desafio surgir na sua vida, você vai estar preparado para superá-lo. Então entenda que cada problema que surge é um novo desafio que surge para que você possa desenvolver uma habilidade, crescer e evoluir. Um beijo da sua professora. Se liga, se inscreva aqui no canal. Vem-te embora fazer parte dessa grande corrente do bem de pessoas que querem fazer a diferença na humanidade. Tchau, tchau, pessoal.